Estamos de volta com o Vale Urgente. E tá na hora da gente falar da solução pra você resolver o problema de saúde. Eu, Tony, não aguento mais enfrentar as filas do SUS. Você tem uma solução pra nós? Tenho sim. Praça Cônigo Lima, número 32, telefone 3904-9060. E tá na hora de você conhecer a Clínica Médica Consulta do Povo. É um lugar excelente, você livre de ficar procurando lugares aí pra dar vacina. Tudo prático. Pode até fazer as vacinas no mesmo lugar, sem problema nenhum. Olha só a estrutura. Isso aqui na inauguração que nós estamos mostrando. Precisamos ir lá um dia pra pegar isso aqui cheio, viu? Trocar isso quando estava inaugurando. Eu pedi pra ir lá e mostrar a estrutura dessa clínica. E já está funcionando em São José dos Campos. Chegou com força total pra ajudar você. Trazendo especialistas pra atender a família inteira. Onde você pode fazer, como já falei aqui, vacina, tudo em um único lugar. Consulta do Povo tem equipamentos de última geração. Como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Não perca tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br. Telefone 3904-9060. E atenção, hein? Você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma. Olha que gostoso. Principalmente para clínico geral e pediatra. Você não pode ficar de fora. Tem que cuidar da saúde, gente. Ao viver. A vida é bela. A vida é maravilhosa. Você tem que saber viver. Quem faz a felicidade da gente é a gente mesmo. Não espere que o outro vá fazer a sua felicidade, porque não faz não, viu? Então cuide da sua saúde e viva bem. Não deixe o dinheiro tomar conta da sua cabeça e fazer de você um mercenário, né? Fazer de você um sujeito frio e deixar o dinheiro comandar você. Na noite de ontem, uma mulher foi abordada em uma viela no bairro Altos de Santana, território do prodígio, enquanto ela andava, fazia seu exercício de bicicleta. O homem que estava com o rosto coberto, olha a outra maldade que a gente vai colocar aqui. Final dos tempos, Apocalipse, Mateus 24, a maldade. Acabou. Não existe mais respeito pela vida. O que esse cara fez para o prodígio? Presta atenção. Tony, ele abordou essa mulher que estava com a filha dela e disse que atiraria nela se ela não entregasse a bicicleta, Tony. Olha, uma bicicleta, hein? E olha, sem piedade nenhuma. Simplesmente entrou na frente e disse, desce, senão eu atiro, Tony. Levou a bicicleta dela e depois que ela entregou o bem e procurou ajuda, vizinhos da rua afirmaram, Tony, que esse mesmo homem estava passando de casa em casa, verificando se os portões estavam abertos. Como ele não conseguiu encontrar nenhuma casa que ele pudesse entrar, ele foi na viela, acabou encontrando ela e roubou a bicicleta, Tony. O ser humano, gente, nós, porque eu sou humano também, né? Muitos perderam a sensibilidade, perderam o amor ao próximo, o amor a si mesmo. O que a gente vai fazer? Faça a sua parte. Se você quer a paz, não pratique a violência. Solange Moraes está chegando aí, a gente volta amanhã.